Oiê! Vamos pintar comigo? Agora a gente vai colorir a Ravena, que é do desenho Jovens Titãs. Vocês conhecem ela? Ela tem essa cara de brava, mas ela não é mal não, pessoal. Ela é muito legal. Inclusive, eu amo assistir o desenho Jovens Titãs. Vocês já assistiram? Me conta aí. A cor dela é roxa, os olhinhos dela também é roxo pra combinar com a roupinha. E aqui nessa medalhinha é amarelo com um detalhe vermelho da pedra da medalhinha. E, pessoal, a grande maioria das vezes a Ravena está com esse capuz na cabeça pra esconder a sua identidade. Por esse motivo, o rostinho dela fica preto. Eu vou pintar aqui e vocês vão ver como vai ficar. Mas por debaixo desse capuz tem uma menina muito fofa. Vocês já viram a Ravena sem capuz, pessoal? Eu já vi e ela é muito linda. E aqui, me contem, qual personagem dos Jovens Titãs vocês mais gostam? Vocês já assistiram ao desenho? Eu amo assistir Jovens Titãs. Não só eu, mas a minha filha também gosta. E chegou o momento de pintar o rostinho da Ravena. E como vocês podem ver, é de preto. Então, pra que não manchasse, eu escolhi o pincel pequeno e fui colorindo com bastante cuidado. E aos poucos, a nossa Ravena está ganhando forma. E, pessoal, ela vai ficar com mais cara de brava ainda depois de pintar de preto. Mas eu garanto pra vocês que ela é legal. Ela não é mal, gente. Ela só é muito séria. Por esse motivo, eu decidi que eu nem ia passar um vermelho na boca dela. Porque ela é bem séria mesmo, pessoal. Se você não conhece ela, depois você assiste o desenho. E a nossa Ravena ficou assim. Muito linda. Sério, mas muito linda. E eu espero que vocês tenham gostado. Beijo. Até o próximo vídeo. Amo vocês.